É para o Juninho, Juninho cruzamento de cabeça, Thiago bota para escanteio. Lá na ponta, condição legal, passou fácil, pintou o segundo, levou no fundo e aí chegou o Thiago para travar. Providencial esse carrinho do Thiago, hein? Defesa do Santos rebateu, Charles volta, consegue tirar na boa ali o Thiago. Faro de gol. Thiago, levantamento, não mudou, agora é o Chubb, eles se revezaram, Chubb levanta, cabeçada do Thiago. Ela raspa no travessão. Zagueirão, Thiago subiu bem e ele subiu para acertar essa bola quase na entrada da área. Furacão está de olho, está de olho nesse ataque do Diego, o Diego invadiu a área, pode empatar o jogo, mandou para o meio e o Thiago cortou. Sobrança com o pé direito. Lá vem levantamento, cabeçada do Thiago, passou à direita. O Juliano para essa bola não entrar, vamos ver na microcâmera como ela passa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. William conseguiu voltar. Vai arrancando pelo meio, Thiago. Thiago faz o lançamento, que bola para o Diego Cardoso, o bordeiro pegou. Tchau! Tchau! Lá vem Santos, lá vem pressão, lá vem Thiago, ele vai bater? Será que vai? Aí o Thiago, vai sim, bateu cruzado. Guilherme cortou lá dentro. Guilherme cortou. Guilherme cortou. Guilherme cortou. Guilherme cortou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.